E aí meus caros, tudo bom com vocês? Galera, tô aqui trazendo o primeiro vídeo do ano pra vocês Era pra ser um outro vídeo, mas acabou tendo que ser isso aqui Que eu vou fazer um tutorial pra vocês de como lançar cartas, que é bem interessante Eu tava preparando um vídeo pra 2017, sabe? Pra conversar com vocês um pouquinho, mandar uma mensagem pra vocês pro ano novo Só que acabou que eu não consegui fazer o vídeo Eu tava tentando gravar ele ontem há horas, mas não consegui Porque a primeira vez a bateria da câmera acabou Depois a bateria do celular acabou, o gravador deu pau Enfim, tava tudo pra dar errado Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra lançar com o primeiro mesmo Porque ele é mais rápido de se gravar, beleza? Mas antes de começar a ensinar, eu queria dizer pra vocês que no final do vídeo Eu vou tá dando alguns avisos aqui, tá bem importante Das coisas que eu estou planejando aqui pro canal Pra esse ano, então assista até o final, beleza? Então vamos lá, galera Esse jeito de lançar cartas aqui, ele é o Long Distance Esqueci o nome, sei lá Vai tá aparecendo aqui, cara Eu não sou bom pra guardar esses nomes Então vai tá aparecendo aqui, beleza? Então vamos lá, ó Ele é mais ou menos assim Vou pegar a metade do baralho aqui Não, pode ser É mais ou menos assim, ó Pega, ó Lança Pega Olha, lança Assim, ó Vocês estão indo pra vocês verem, ó Pra lançar pra frente também Olha, olha, olha É um jeito de lançar cartas que eu aprendi há pouco tempo isso aqui E é muito interessante mesmo, de verdade Qualquer lugar que você chega fazendo isso aqui O pessoal fica, ó De cara Então vamos lá Vamos aprender como é que se faz Então vamos lá, galera Vamos aprender Vamos aprender como é que se faz isso aqui Vocês é bem simples, tá? Como eu sempre digo Se você tem habilidades Que é o baralho, mexe com isso Como a maioria do pessoal do canal aqui mexe Então vai ser fácil pra vocês Não vai ser difícil Porém, se você caiu nesse vídeo de paraquedas Não mexe com o baralho Não sabe de porra nenhuma Vai ser um pouquinho complicado de você fazer isso Mas vamos lá Pra fazer isso Olha só, gente Que baralho velho Preciso comprar baralhos novos Urgentes Vamos lá Pra você fazer esse tipo de lançamento Você... Pra você lançar cartas desse tipo Você vai precisar pegar só a metade do baralho Certo? Metade do baralho Vou deixar a outra metade Aqui no bolso Tá? E você vai segurar o baralho Bem simples, olha só Dessa forma aqui Tá vendo? Esse dedo indicador aqui O dedo mindinho aqui Tá vendo? E esse dedo médio anelar aqui pressionando Segurando desta forma Aqui, tá vendo? Pode ser bem na quininha Aqui assim, ó Aqui assim não precisa ser assim, ó Não precisa ser assim Tem que ser assim, tá? O que você vai fazer? Esse dedo aqui, olha O dedão Você coloca aqui E o que vai acontecer? Ele só vai trabalhar, ok? Dessa forma É tipo isso Então você vai fazer isso aqui com ele, olha Tá vendo? Ó Tá vendo? Aí se você joga Você joga pra cima Tá? Você faz isso Quando você jogar Você não faz só com o dedão Você faz um movimentozinho Com o braço assim, tá? Pra ficar fácil Com o braço não Com o pulso Tá vendo? Você faz Faz isso Tá vendo? O dedão faz isso Você traz ele aqui, ó Com essa partezinha dele aqui Não com a unha Com essa parte dele aqui, ó Ó E joga Deixa eu pegar o outro Outro monte de cartas aqui Tá vendo? Tipo, ó Segurou Vamos a gente segurar de novo Dessa forma Tá vendo? Tá? É coisa rápida Isso aqui é bem rapidinho Não tem segredo Tá? Dedo assim Olha só Fez o movimento Tá vendo? Se eu faço só com o dedo Olha só Vai mais ou menos ali Agora se eu faço o movimento Ela vai longe Ela vai mais longe E aqui, ó Só pra cima Tá? Pra cima, olha E pega na outra mão Aqui é Tô olhando pela câmera Tá meio difícil Deixa eu pegar Mas você pode jogar Pode jogar ela Mais alto Pode jogar pra frente Fazer lançamentos pra frente Entendeu? É bem interessante isso aqui, ó Tá vendo? Coisa simples Olha só Mais uma vez Vamos ver Segura dessa forma Tá? E aqui, ó Tá vendo o dedo? Tá vendo como é que fica? Como é que fica? Dessa forma aqui, ó Então você não faz assim Você Quando você for Virar você Deita esses dedos aqui, tá? Fazendo mais ou menos assim Tá vendo? E Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse jeito de lançar cartas, tá? É um jeito Realmente Foda, velho Foda Então, meu Treina aí na sua casa Aprende porque vale a pena, velho E antes de finalizar o vídeo Como eu disse Eu queria dar uns avisos aqui pra vocês É que Nesse ano Eu vou fazer algumas coisas diferentes no canal Ok? Eu vou estar postando Alguns vídeos de entretenimento também Eu sempre Quis Fazer vídeos de entretenimento pro canal Algumas coisas Vou misturar mágica Com uma parada bem interessante Aí vocês vão ver Porque eu acho que o canal fica meio Assim Meio sem graça Meio Assim, sabe? Só em ficar em tutorial Essas coisas Então a partir desse ano Vai ter novos quadros aqui no canal Eu creio que vocês vão gostar pra caramba Beleza? Então é isso aí Vídeo diferente Vai ter vídeo de entretenimento aqui Mas Obviamente Lógico que Não Não vai perder o foco da mágica Ok? Sempre vou estar ensinando mágicas E coisas sobre mágicas aqui E o segundo aviso é Que eu vou precisar de vocês Ok? Vou precisar de vocês Por quê? Porque eu Quero ter uma frequência maior Em postar vídeos Quero postar Quero postar vídeos Com mais frequência Certo? É Então Em relação às aulas de kart Vocês podem ver que não tá tendo mais A última foi há Três, quatro meses atrás Sei lá Por que que não tá tendo Aulas de kart De mais? Por que galera? Como eu já disse aqui no canal Várias vezes Mas Só que pro início do ano passado Então eu creio que muitos de vocês não sabem disso Porque naquela época eu dizia isso O canal era muito pequeno É que O meu foco O meu forte Não é kart É só É mágica Eu gosto mais de fazer mágica Então Aqueles cortes e kart Que eu Que eu ensinei São os únicos que eu sei Tá ligado? Às vezes eu aprendo um ali Outro aqui Mas não é o Cara Tipo assim Não é o meu forte Sabe? Eu gosto de aprender de vez em quando Eu não gosto de me dedicar muito a isso Mas como o pessoal aqui no canal gosta bastante de kart E teve muitos comentários aqui embaixo Pedindo pra continuar com as aulas de kart Eu vou precisar de você aí que assiste o canal Beleza? Então presta a minha atenção Se você Se você Manja de kart Se você sabe fazer bem kart Se você sabe fazer bem kart Se dedica bem a isso É... Você vai me ajudar Beleza? Pode ser qualquer pessoa E até mais de uma pessoa Não precisa ser só uma É... Você vai mandar videoaulas pra mim e pro meu e-mail Eu acho que eu vou estar botando esse e-mail Quando eu vou estar deixando o e-mail pra vocês aqui Esse e-mail É... Quando eu vou botar isso em prática Tá? Por enquanto agora não Mas eu só tô dando o aviso Mas vocês vão fazer uma aula de kart Como eu faço aqui no canal Fazendo a performance e o tutorial Certo? Aí vocês vão mandar pro meu e-mail E eu vou editar E postar aqui no canal E você vai ter a chance de Sei lá Se você quiser divulgar o seu canal Se você tiver um canal Ou página Qualquer coisa do tipo Suas redes sociais Você vai poder estar divulgando Dos vídeos das aulas de kart Ok? Então É... Eu vou estar fazendo isso mais pra frente Então eu vou pedir pra você mandar Esse vídeo Beleza? Mas só pra constar Tem que ser vídeo de qualidade Tem que estar com iluminação bacana E tem que explicar bem Na hora de ensinar Fazer tudo na primeira Quando for ensinar Fazer na primeira pessoa Como eu faço A câmera pegando de trás Assim Na hora que eu começar a pôr em prática Na hora que eu pedir pra vocês Enviarem o vídeo Eu vou estar Explicando tudo direitinho As regras Como é que vai funcionar Beleza? Aí você Envia pra mim Quem enviar Eu vou escolher os melhores vídeos lá E vou postar aqui no canal Beleza? E quando eu postar Eu entro em contato Por exemplo Eu escolhi o seu vídeo Eu vou entrar em contato com você Antes de postar o vídeo A gente conversa Pra você me falar O que você quer divulgar Retocear qualquer coisa Vai poder ir na descrição do vídeo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E espero que vocês continuem acompanhando o canal Nesse 2017 Porque eu pretendo surpreender Nesse 2017 Fazer muita coisa diferente Muita coisa que eu queria ter feito em 2016 Mas não fiz E eu vou estar tentando trazer isso tudo Aqui nesse ano de 2017 Aqui pro canal Beleza? Então é isso aí Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu gostei aí Deixa o seu gostei embaixo Sobre o corte Sobre o lançamento de cartas O que você achou E principalmente sobre As negócios de cartas Se você sabe Fazer cartas Já deixa aí no comentário Que você sabe Pra mim já ir manjando Quem sabe Quem não sabe Vou ficando por aqui E é você que assistiu esse vídeo Muito obrigado Você é foda para caralho Até o próximo Fui Fui